Quem passa pela Biblioteca de Ciências e Tecnologia já deve ter percebido uma mudança no espaço. Estamos falando dessa estante de livros que faz parte do projeto Livros Livres. Sobre essa iniciativa a gente conversa agora com o Jonathan Soares, que é o diretor das bibliotecas da UFC. Jonathan, qual é o objetivo desse projeto? O objetivo principal é colocar para os usuários da biblioteca, especialmente os professores, os técnicos administrativos e os alunos, uma nova forma de acesso à informação. Nós estamos democratizando a informação e também desenvolver o gosto pela leitura, o prazer pela leitura de uma forma excepcional, que não é a mesma forma que nós usamos na biblioteca tradicional, com senha, com quantidade de livros, com dias de empréstimo. Basicamente seria isso. E como esse projeto funciona? Qualquer um pode chegar até aqui e levar um livro a isso? Exatamente. O usuário vai ser o administrador desse empréstimo. Ele pode chegar aqui, pegar o livro, levar o livro por empréstimo, ficar a quantidade de dias que ele quiser, ele pode repassar esse livro para outra pessoa, ele pode trazer o livro de volta para a biblioteca e ele pode doar outros livros para o projeto. O livro mesmo, ele já vem com as indicações, colocando para o usuário o que ele deve fazer. Tem um carimbo que vocês vão ver, uma etiqueta dizendo que esse livro não está perdido, ele faz parte desse projeto grandioso de democratização da leitura e da informação. Por enquanto esse projeto está só aqui na Biblioteca de Ciências e Tecnologia. Vocês têm o objetivo de também expandir essa ação para as outras 17 bibliotecas do sistema? Esse projeto está em estudo aqui na Biblioteca de Ciências e Tecnologia e nós vamos ver os resultados dele. Já temos alguns indicadores, nós temos visto que os alunos e os usuários de uma forma geral têm vindo aqui e levado os livros e trazido também os livros para doação. E dependendo desse estudo, do resultado, ele será implantado em todas as bibliotecas do sistema de bibliotecas da Universidade Federal do Ceará, que são 18. Nós colocaremos aqui na capital e também no interior do estado. Ok, Jonathan, obrigado pelas informações. Parabéns pela iniciativa. Lembrando que se você desejar ter mais informações sobre esse projeto, basta acessar o site que aparece na tela. Núdi Pereira para o Conexão. Núdi Pereira para o Conexão.